Vai, 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 vai Oh potência, oh potência O Jorim é nó do chapa, no viento não aguenta Oh potência, oh potência É nó do chapa, te baixo, o MC Joe te arrebenta Ela é nega, é abusada, onde ela passa sempre vai causando É tarada de academia Usando o perfume exalando, vamos sempre roubando a senda Ela sabe que é gostosa, é calcada de campo em bote Ela é copo da China, ele bote, ela tem gana pra dançar E o Vitor Carolina Herrera, ela é linda, ela é top Essa mina é baladeira, mas vale faz de chegar te jogando Usando o perfume, ela dança no lugar Junto com as amigas, bebendo as bebidas mais cara Delícia você me fascina, sabe me provocar Mais quadradinho, mais quadradinho, mais quadradinho De quadro me olhando, eu adoro te ver dançar É bom ela me provocando, esse jeito o coração não aguenta Oh potência, oh potência Não havia safadinha, cê tá aqui com violência Oh potência, oh potência O Jorica é nó do chapa, não havia, tu não aguenta Oh potência, oh potência É nó do chapa aqui, mas o MC Joe te arrebenta Oh potência, oh potência 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 Oh potência Oh potência Oh potência Oh potência Obrigado.